Na nona sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão, os parlamentares aprovaram a SEV, Comissão Especial de Vereadores de Autoria do Vereador Wilson Pio, que propõe melhorias do sistema cicloviário. Foi aprovado também a SEV para discutir o plano diretor da cidade, de autoria do vereador Rodrigo Alemão. Também do vereador, foi aprovado o pedido de reabertura de SEV, que discutirá a regularização fundiária dos imóveis da Vila Ponte Nova. Na ordem do dia, dois projetos de lei de autoria do Executivo estavam na pauta, e os dois aprovados em primeira discussão e segunda discussão, registrando dois votos contrários, do vereador Rafael Tucla e do vereador Roxinho, que apresentou vários trabalhos, entre eles a moção de aplausos aos alunos do SESI, sobre o parque tecnológico, a suspensão da demolição do Colégio Martinho Afonso e o seu nome ser incluso novamente na SEI, que irá investigar possíveis irregularidades da Fundação São Francisco Xavier. Sim, uma moção de aplausos aí que se faz necessário nesse momento, como falei em discurso no púlpito aqui da Câmara, num momento único aí com a questão de pandemia, questão das educações das aulas aí presenciais suspensas, hoje de uma forma híbrida, meia, vamos dizer, online e outra presencial, em algumas unidades. E o SESI vem fazendo um brilhante trabalho junto a essas crianças aí, que na sua maioria é do nosso município sim, e eles foram aí muito bem, com três alunos aí ganhando a medalha de ouro na Olimpíadas de Robótica em 2020, eu acho. E os outros três ganhando aí a medalha de bronze. Mais precisamente desde 2017, né, Wosta? A gente vem trabalhando, vem batalhando nessa necessidade, mas não é um sonho do vereador Rochinha, é uma necessidade da região, do município, a nossa cidade, todos sabem disso, que é uma grande fonte de geração de emprego e renda, ainda mais com a questão do nosso polo industrial, que é o maior da América Latina. Mas precisamos rever essa situação. Como sempre falo em todos os meus discursos, por que sair de lá de dentro da indústria? A realidade hoje é diferente, nós não vamos ter aquela empregabilidade da década de 60, 70, 80, 90, de 2000 para cá, veio caindo, e o parque tecnológico vai nessa direção, de abrir novos caminhos, novas oportunidades, capacitar o pessoal da nossa cidade, que isso é muito importante, dar dignidade para eles para conseguir ter um emprego, gerar renda, gerar aí o custeio de toda a sua família, que não tem nada melhor do que o cidadão ter o seu trabalho. Olha, eu acho que eu falei aqui nesse plenário, você é prova disso, o que nós queríamos não era barrar a construção, não somos contra a construção, nós queremos sim uma unidade de ensino, não só no Martim Afonso, mas toda a nossa rede pública. Mas, em caso do Martim Afonso, tive que entrar no Ministério Público pedindo a suspensão da demolição, até que o prefeito coloque sim um projeto de início, meio e fim, e que tenha recurso para construir a nova unidade de ensino, mas não, ele nem na justiça apresentou esse projeto, porque não tem, nós sabíamos disso, nesse plenário foi falado, teve vereadores que foi até contrário à minha fala à época, hoje voltaram atrás, reafirmando o que eu tinha falado lá e o que foi mostrado através do processo, e eu já falava lá atrás que não tinha projeto, até mesmo porque a gente trabalhou em cima ali do Martim Afonso. É uma perseguição, nada mais do que uma perseguição a um servidor público, ao diretor da escola, essa é a grande realidade. Tivemos êxito, ganhamos no Ministério Público, na Justiça, então está suspensa a demolição do Jardim Nova República, até que o prefeito apresente um projeto de lei. Aqui, na verdade, aí na última sessão, a gente tivemos aí a aprovação da CEIC, a Comissão Especial de Inquérito, como uma CPI que tem no Planalto, lá em Brasília, nós temos aqui para ver essa questão aí da Fundação São Francisco Xavier, devido a tantas reclamações que viemos recebendo, por não sei o porquê, a pedido ou não, foi me excluído da CEIC, no qual eu fui o segundo signatário, ou seja, o primeiro é o presidente e o segundo foi eu e foi me excluído e colocado um vereador que nem assinou a comissão. Então, eu tive que entrar mais uma vez na Justiça para me fazer o meu direito, minha prerrogativa de vereador, não só por ter escrito, por ter assinado a CEIC, mas como membro do MDB, que tem cadeira aqui. Para a população entender, nós somos em oito partidos. O presidente da casa incluiu apenas sete, excluindo apenas um. Então, na questão proporcional, ele infringiu uma lei também, como infringiu o regimento interno, porque o presidente da comissão me indicou para a CEIC. O vereador Alessandro Oliveira destacou a importância das políticas públicas na cidade. O munícipe da cidade de Cubatão em especial, sim, hoje, ouvindo os vereadores, as queixas, que são diversas, me fez pensar muita coisa. Qual o meu papel aqui como vereador? Fui eleito para representar o povo, representar aqueles que acreditaram de verdade no nosso mandato e que a gente tinha condições de defendê-lo, ofertando para ele política pública. O papel do vereador é, aqui, criar leis, aprovar as leis que vêm do Executivo, ok. Mas é um papel nosso fiscalizar as ações do governo. Todos os secretários, secretariados, ou seja, se a política não é atendida, se a política não chega do povo, a política pública, a política do povo, cabe ao vereador cobrar as ações de política pública. Então, assim, foi muito claro na minha fala quando eu disse que fui eleito e vou cobrar do Executivo, até o último dia do meu mandato, ações de política pública, ações de política que beneficiem o povo.